A ação foi realizada no coração de Campo Grande, a Praça Aricoelho. Aqui foram realizados atendimentos da maioria das áreas do direito, como direito de família, consumidor, penal, tudo organizado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Insted. A ação é destinada a pessoas que não têm condições financeiras para pagar um advogado. E aqui há benefícios de ambos os lados, tanto para os estudantes ou acadêmicos, quanto para a população. Para o perfil profissional desse acadêmico é interessante, porque ele tem o contato com as diversas áreas do direito. Dona Sônia veio tirar algumas dúvidas pessoais. Excelente, principalmente para as classes menos esclarecidas terem uma orientação. Entre a equipe que atendeu está a Kali, que aproveita para ajudar e aprender na prática o que estuda no curso de direito. Fazer na prática a gente vê que é totalmente diferente da teoria, só na teoria mesmo a gente vai ter base para a gente advogar, para a gente conseguir ter isso na nossa profissão. Além da área jurídica, também teve atendimento do Núcleo de Apoio Fiscal, que atende o setor contábil. Eu preciso declarar imposto, aí eu vim saber tirar algumas dúvidas. Trabalho que pode ser levado para todas as regiões de Campo Grande. Os presidentes das associações dos bairros, eles podem estar procurando o Núcleo de Práticas Jurídicas para fazer essa parceria, para que a gente atenda a comunidade local dele lá em específico. E mais, além dos atendimentos volantes, a faculdade também tem atendimentos presenciais na própria instituição. Tudo de graça para a população mais carente. Pode procurar ali na rua 26 de agosto, número 63, onde fica o prédio da Insted. E o nosso espaço físico do Centro de Práticas fica na rua Barão de Melgaço, número 58. É o prolongamento da rua 26 de agosto. Ela pode estar procurando ali todos os dias, durante o horário comercial. Esse atendimento será direcionado às sextas-feiras, na parte da tarde, das 14h às 17h. E também aos sábados, das 8h da manhã às 11h da manhã.